Essa minha conta, ela tinha em torno de 16 mil seguidores. Como vocês podem ver aqui, eu abordei esse assunto quanto à maçonaria na política. Eu fiz uma série de vídeos abordando o assunto, inclusive tratando quanto à questão do Bolsonaro ter ido a uma loja maçônica. Se você for observar, no meu site oficial, está lá a grade de combate às seitas, está incluído ali a maçonaria. Então, cabe a vocês também, seguidores, reclamarem com o TikTok a respeito do cancelamento dessa minha conta, que tinha mais de 16 mil seguidores, que está fora do ar, desde janeiro de 2022. E, com isso, vocês não podem ter acesso a todos os vídeos meus na plataforma. Essa questão de maçonaria é, sim, abordada constantemente pela apologética e, nas minhas redes, não seria diferente. Essa temática, quanto à seita, ela é abordada, assim como pode ser comprovada aqui, onde eu tenho um papel de influenciador. Então, é o meu papel como influenciador, defender as pautas e os princípios, não a pessoa Bolsonaro. Então, no primeiro turno se mantém neutro, porque tem as várias opções, tinham vários candidatos. Agora, não tem para onde correr. Ou é Lula ou é Bolsonaro. Se ele está mentindo, ou seja, ele é maçom, ele não é cristão, ele é a favor do aborto, inclusive realizaria aborto, isso aí é dele para com Deus. A questão é que ele se comprometeu com pautas cristãs e todo o entorno dele, o meio político dele, está envolto à defesa dessas pautas. Então, aí é um problema do Bolsonaro com Deus. Agora, a gente vota em ideias. Em princípio, as ideias são superiores ao Bolsonaro. Amanhã ele sai e vem outro. Então, não faz sentido você bater no Bolsonaro por ele ter visitado uma loja maçônica, onde, dentro dos próprios sites de combate à maçonaria, é mostrado que o PT está ligado a um tipo de maçonaria e o Bolsonaro está ligado a outro tipo de maçonaria. Então, é indiferente. Então, por esses sites que estudam a maçonaria, a maçonaria que estaria ligada a Bolsonaro seria de Rockefeller e a ligada ao PT seria de Rothschild. Ou seja, você tem que escolher um lado. A pessoa ficando neutra, ela simplesmente vai estar passando o direito de escolha dela para outro. Não adianta nada.